Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas teorias super super interessantes a respeito do cubo gigante, o cubo roxo A respeito também das cabeças de pedra e também de outras coisas que poderão ter alguma relação com a sexta temporada do Fortnite Battle Royale É sério mano, tem algumas teorias aqui super daora que você precisa conferir, beleza? Então vamos começar aqui falando das cabeças de pedra Elas foram adicionadas no jogo nesta quinta temporada como se fosse apenas um item aí trazido pelos portais Para quem não sabe, os portais trouxeram coisas antigas aí no mapa Como por exemplo a Aravique que fica lá em cima da montanha Ou também aquela cidade mais antiga lá na área de deserto do mapa E as cabeças de pedra, muita gente achou que é somente um item trazido por esses portais Um item antigo que foi adicionado no mapa Mas não gurizada, as cabeças de pedra não são somente itens aleatórios antigos jogados no mapa Elas tem tudo a ver com o cubo gigante que foi criado recentemente aí pela fenda Sim manos, as cabeças de pedra tem sim relação com o cubo E vou mostrar para vocês porquê Para quem não sabe, o cubo foi criado pela fenda Pelos raios da fenda na verdade Recentemente, uns 3, 4 dias atrás E ele começou lá na área de deserto do mapa Em cima de uma montanha onde tinha alguns cactos e uma pedra no meio O cubo foi feito E na hora que o cubo foi feito pelos raios da fenda A fenda foi, digamos que, distinguida Ela acabou, não existe mais fenda no mapa Digamos que toda a energia da fenda, toda a sua força Está concentrada no cubo E o cubo, como todo mundo deve saber também Começou a se mover, né Até rápido demais dá para se dizer, beleza E manos, as cabeças de pedra Como eu disse, tem tudo a ver com o cubo Um usuário no Reddit chamado OmegaTire100 Ele publicou uma foto do espectrograma que o som do cubo transmite Para quem não sabe, né Para quem nunca chegou perto do cubo Ele transmite um som, né Um som meio estranho Digamos que, parece uns barulhinhos meio zoados, beleza O cara, ele gravou esse som e colocou no espectrograma E olhem só a imagem do espectrograma Vocês conseguem ver o que tem ali, mano? Tem exatamente a cabeça de pedra Sério, isso não é brincadeira Eu, quando eu olhei, eu pensei que fosse montagem E como eu sou um cara bem curioso Eu mesmo gravei o som lá do cubo Cheguei perto dele, gravei o som Coloquei no espectrograma também E realmente é verdade O espectrograma do som que o cubo transmite Tem no meio a cabeça de pedra, mano É, sério Claro que no meu programa não ficou tão nítido assim Mas dá pra ver que tem a cabeça ali No programa que o cara usou É um pouquinho mais claro, né A imagem da cabeça de pedra Então, manos Claro que isso não é coincidência, tá? Obviamente que a cabeça de pedra Não está desenhada perfeitamente ali no espectrograma Não tem como fazer um desenho perfeito ali, né Mas isso não é coincidência Não tem como ser coincidência E não é só isso Dentro dos arquivos do jogo Recentemente foi encontrado Os movimentos que o cubo iria fazer Seriam sete movimentos Até chegar no lago E quando ele chegasse no lago Ele iria ligar, né Digamos assim Iria, digamos que ligar a sua força que tem A sua energia inteira E todo mundo pensou que fosse aquele lago Bem próximo da montanha Onde ele foi criado Ele iria fazer sete movimentos Para o lago ao lado Só que não são sete movimentos Que o cubo vai fazer Ele já fez muito mais de sete São sete movimentos no mapa Todo dia o cubo vai dar um quadradinho Que tem no mapa Pra quem não sabe também O mapa, né Quando você clica a tecla M lá no jogo Ele é dividido em vários quadrados, né Coordenadas O cubo foi criado na coordenada H8 Naquela montanha onde tinha os cactos No dia seguinte foi quando o cubo começou a se mover Ele começou o dia ainda ali Ali, né Na coordenada H8 Mas no dia 26 Ele já foi para a coordenada G8 E assim foi seguindo No dia 27 Que foi ontem Ele foi para a coordenada G7 E hoje Que é o dia 28 Ele está na coordenada F7 Ele está bem próximo ali De fontes salgadas E pelo visto Ele não vai entrar Na cidade de fontes salgadas Que é um palpite muito bom também Porque é onde as cabeças de pedra Estão olhando Uma missão aí do passo de batalha Não lembro de qual semana É para você vasculhar Aonde as cabeças de pedra Estão olhando E elas ficam olhando exatamente Para uma montanha próxima aí De fontes salgadas Só que o cubo não vai para essa montanha Não é só porque ele já está bem próximo dela, né Se fosse para chegar nessa montanha Ele chegaria ainda hoje, né Com a velocidade que ele está se movimentando Mas também porque essa montanha Não tem como o cubo subir, tá Você é obrigado a construir Para subir nessa montanha Ou seja O cubo realmente Não vai para essa montanha Então é muito provável Que ele realmente vá para o lago do Saki Ele fará sete movimentos Ele começou no H8 Foi para a coordenada G8 Foi para G7 ontem E hoje está na coordenada F7 Amanhã Ele vai para a coordenada E7 Ou F6 Não se sabe Se ele vai para cima ou para o lado E depois de amanhã No dia 30 Ele vai para a coordenada E6 Ou F5 E acabando a sua movimentação Digamos assim, né No dia 31 Ele chegará na coordenada E5 Que é o seu destino final Que é a coordenada lá no lago do Saki Ou seja Ele realmente fará sete movimentos aí no mapa Aí vocês vão perguntar Ah, mas as cabeças de pedra Só estão no espectrograma do cubo Só isso? Não tem mais nada? Não, mano O cubo fará sete movimentos como eu falei E você sabe quantas cabeças de pedra existem no mapa? Exatamente, mano Existem sete cabeças de pedra espalhadas pelo mapa Isso pode até ser coincidência Tá ligado? O número de cabeças de pedra Com o número de movimentos que o cubo pode fazer Isso até passa Pode ser coincidência Mas o desenho da cabeça de pedra Estar no espectrograma do cubo Isso não tem como ser coincidência É certo que a Epic Games fez isso de propósito Então com certeza O cubo tem sim Alguma relação com as cabeças de pedra Pode ser que quando o cubo chegar no lago Ele vai ligar a sua força As cabeças de pedra vão fazer alguma coisa Algum evento interessante vai acontecer Não se sabe ainda Como eu disse Eu não vou falar o que vai acontecer com o cubo Porque o destino dele Lá no lago ainda está incerto, né? Mas essa teoria de que o cubo tem sim Alguma relação com as cabeças de pedra Eu achei muito, muito interessante Eu realmente queria compartilhar aqui com vocês Eu fiquei bem, bem arrepiado Quando eu ouvi a cabeça de pedra No espectrograma, mano Com certeza Elas farão parte de algum acontecimento Em breve Aí no jogo Como eu disse Elas foram adicionadas no jogo Nesta temporada E pra quem não sabe O foguete da temporada passada Ele foi adicionado no começo da quarta temporada Ou seja Ele foi adicionado no começo da quarta E foi por causa do foguete Que teve todo aquele acontecimento Da fenda e tudo mais E agora as cabeças de pedra Também poderão ter sim Alguma relação com o evento muito importante E sem dúvida nenhuma Definir o destino da sexta temporada Do jogo Mas eu ainda quero saber Se tudo isso vai ter alguma relação Com a skin do pé na estrada Que é a skin secreta, né? Desta temporada A skin da temporada passada A skin secreta Foi o visitante Ele teve tudo a ver Com os acontecimentos Do jogo E até agora A skin do pé na estrada Não fez muitas coisas Pra quem não sabe Também na temporada passada Tivemos as telas de carregamento De cada semana Que juntas faziam Uma boa historinha Do ômega, carboneto Aí apareceu o visitante Lançou o foguete E tudo mais E nessa temporada Teremos até nove semanas Aí com As telas de carregamento Mas assim como A das temporadas quatro As telas de carregamento Desta temporada Também fizeram uma historinha Não foi tão engajada Quanto a da temporada passada Mas foi uma historinha Pra quem não percebeu Desde o começo Da primeira tela de carregamento Aparece quatro skins Em todas elas Que é a skin Da jaqueta estelar A skin do atemporal A skin da ursinha rosa E a skin do rex Eles estão em todas As telas de carregamento É como se fossem Quatro amigos Se divertindo pelo mapa No começo mostra eles Se divertindo Pelo Prado da Preguiça Com os carrinhos de golfe Que o Prado da Preguiça Foi um local novo No começo da temporada Aí depois mostra eles Lá naquela área De deserto do mapa Junto com os dinossauros Que também foram adicionados Nessa temporada Enfim Eles estão dando uma volta Pelo mapa Até que chega A sétima semana Que foi essa semana Que passou agora Que finalmente acontece Alguma coisa Nessa historinha Digamos assim Onde essas quatro skins Esses quatro personagens Quatro amigos Estão lá no motel E a placa do motel Volta através do portal E junto com a placa Também vem Vários digamos que Pé na estrada Vários algoz Algoz sei lá Enfim O nome dessa skin aí Só que até agora Eles não fizeram nada E a oitava tela de carregamento Que é a penúltima Lembrando que vai ter a nona Mostra de novo Essas quatro skins Se divertindo Só que dessa vez No novo local do mapa Que é o Templo dos Tomates Será que essa skin Do pé na estrada Realmente vai fazer alguma coisa Até agora Realmente não ficou bem claro Do que essa skin Será capaz de fazer aí Com o mapa Só mostrou elas realmente Na tela de carregamento Da semana 7 Mas enfim Espero que ela realmente Faça alguma coisa De interessante Que ela Sei lá Ligue o cubo Ou tenha alguma relação Com o cubo Também Mas enfim galera Isso tudo são apenas teorias Nada disso é confirmado 100% De que vai acontecer Eu só queria compartilhar Com vocês As teorias mais interessantes Que eu encontrei O destino do cubo Ser o lago do saque É uma teoria muito grande Também que o pessoal Está postando bastante Inclusive eu Tanto é que foi até encontrado Dentro dos arquivos do jogo Mas não é nada certo Também de que o cubo Vai terminar no lago do saque São apenas teorias Mas sim Poderá acontecer Beleza Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito E comente aí embaixo Sua opinião Sua teoria a respeito disso E eu aposto Que você não sabia Que o espectrograma Do som do cubo Mostrava a cabeça de pedra Inclusive eu Também não sabia Até esses dias Que eu procurei no Reddit Então muito obrigado Ao OmegaTire100 Eu vou deixar o post Oficial dele no Reddit O link na verdade Na descrição Beleza Caso você queira conferir Dar uma moral Comentar lá também Porque realmente Não foi muito compartilhado Isso aí Eu achei muito interessante E muito obrigado também Ao AlexTreeCreator Que ele também publicou Uma parada no Reddit Que eu achei bem interessante Que eu falei nesse vídeo também Beleza Então o créditos aí Aos dois usuários Então é isso mano Mande pro seu amigo aí também Pra ele ficar sabendo Dessa teoria do cubo Com as cabeças de pedra Que eu achei realmente Muito louco E tenho certeza Que ele vai gostar E se arrepiar bastante também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí E aí